Graça e Pai da Passeira do Cristo Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Ministério LC21 ao Pastor Arthur Filhos do Espírito de Zenata pelo reunião no fundo musical Lançar em Teus Braços do Ministério LC21 que o Senhor venha a abençoar cada dia mais o Ministério dos Irmãos Agora não esqueça de curtir comentar, se inscrever compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho para receber nossas questões diárias no canal no Youtube Professor Psíquico Carlos Alves Nossa Mesa de Evangelho fica em Romanos capítulo 10, versículo 9 que diz Glória a Deus A saber se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo Glória a Deus As coisas essenciais a salvação estão resumidas nesse trecho Centraliza-se na fé no Senhorio de Cristo e na sua ressurreição corporal A fé deve estar no coração que aqui abrange as emoções o intelecto e a vontade afetando a personalidade inteira a fé deve também envolver uma decisão pública por Cristo como Senhor tanto em palavras como em ações então é a nossa fé que aleluia que nos vai relevar a nossa salvação então arrependa seus pecados busca a face de Deus que o Senhor é o caminho a verdade e a vida seja firme e constante siga o alvo que é Cristo que o Senhor veja te abençoar neste dia abundantemente que aja cura no seu lar transformação renovo libertação que o Senhor veja te abençoar abundantemente em nome de Jesus Amém